Fala família! Hoje não é um vacilascar, mas é quase, mas não é. E é o seguinte, pergunta do Robert Sun. Aí o título é o seguinte, devo iniciante, devo pegar uma MT-03? Não é um vacilascar, mas vamos lá. Até porque o Robert não merece isso, é uma dúvida dele, genuína. Mas eu tô falando porque esse vídeo aqui vai ter rage, vai ter muito rage e hate. Muito! Vamos lá. Pergunta do Robert Sun. Fala mestre, pretendo pegar uma moto ano que vem. Estava em dúvida entre a BMW G310R e a MT-03, do Picolé de Chuchu. Mas é que eu tô falando do Picolé de Chuchu, tá gente? Mas depois de ver o seu vídeo sobre o custo da BMW, eu desisti. E é esse vídeo aqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui. Pretendo tirar a carteira ainda esse ano, então pensei em começar com cilindrada mais baixa. Mas desisti por conta do alto índice de roubos dessas motos aqui, em Salvador. E principalmente na região onde eu moro, que é Paripe, que é o subúrbio de Salvador. E um beijo pra todo mundo do subúrbio de Salvador, de Paripe. Beijo pra todo mundo. Amei muito a MT-03, apaixonado. Existe algo que você me recomendaria? Não me recomendaria nela? Vamos lá, Robert. Não recomendo um monte de coisa, cara. Inclusive a moto. Mas vamos lá. Eu já tô começando dando spoiler do vídeo. Mas vocês já sabem como é que é a minha história com a MT-03. Eu fiz, há muito tempo atrás, um review e test-ride de um MT-03 do meu querido amigo Glauber. E eu fiquei bastante impressionado na época. Só que no próprio review, eu acho estranho o Glauber falar do consumo de um MT-03. Consumo de 22, 21... Se eu não me engano, era 21 km por litro que ele tinha conseguido. Eu achei isso muito estranho na época. Eu gostei da moto. Eu fiz o test-ride. Achei o painel interessante. Tem até shift light, né? Pra você fazer a troca das marchas. É uma moto com a MT-03. É uma moto que tem uma pegada esportiva. Ela tem uma V esportiva. Mesmo ela sendo Master of Torque, né? Beleza, ela tem 3 kg de torque, galera. É uma moto que tem torque. Legal. Mas ela tem mais uma pegada esportiva. É mais... Inclusive, ela é topo no segmento. Assim, top vendas no segmento, tá? A MT-03. Por isso que eu fiz o vídeo. E tem tanto hate, tanto proprietário chorando pitanga. Mas que no final das contas, se você... Robert, no caso. For na OLX. O que você vai mais achar são dois modelos de motocicleta que compartilham da mesma mecânica. É a MT-03, a venda. E a R3. É o que você vai mais encontrar, cara. Sabe por quê? Porque todos os proprietários dessas motos, eles aguentam ficar com essa moto no máximo dois anos. 24 meses. Ou, eles sofrem pagando a prestação se fechou em 48 vezes. Ele chora pagando 48 meses. Depois ele quer se livrar. Por quê? Porque ele tem que virar sócio proprietário de um posto de combustível. Porque essa moto, ela bebe mais do que o tiozinho da birosca da esquina. Antes de eu começar a tacar o pau nessa moto, que eu vou tacar muito pau. Esse vídeo é quase um vacilascar. Eu vou falar a ficha técnica dessa moto. E, claro, ela tem muitas vantagens. Não é à toa que é a moto mais vendida do segmento. Tem muita trouxa comprando essa moto. Mas vamos nessa. Os trouxas vão ficar me xingando aqui. Pode xingar, viu? Pode dar... Assim, se o xingamento for muito pesado, eu bloqueio você, viu? Eu tiro... Você aí, você não vai poder mais comentar aqui no vídeo. Então, cuidado com o que você vai xingar o tio. Pode xingar de bobo. Pode xingar o que você quiser. Agora, cuidado com o que você vai xingar. Porque, dependendo do que você xingar, eu bloqueio você, que vai xingar. E aí, você não comenta mais. Chato isso, né? E aí, vamos lá. Motor de quatro tempos. Oito válvulas. Refrigeração líquida, né? Água. Cilindrada de 321 centímetros cúbicos. Dois cilindros. Potência máxima, 42 cavalos. Olha, aí é bom. A 10.750 RPM. Torque máximo, 3. Quilos de torque a 9.000 RPM. Câmbio de seis velocidades. É uma moto aí que tem um acabamento bom. Consumo médio. Na cidade, 18 quilômetros por litro. Consumo médio na rodovia. 22 quilômetros por litro. Aí, vai ter gente dizendo, a minha faz 23. Beleza. A minha faz 22 na cidade. Beleza. Você tem que ter uma tocada Tio Chico para conseguir 22, 23. Mas muito Tio Chico para conseguir 22, 23 na cidade. Porque a real mesmo, são esses 18. Inclusive, está bem fidedigno aqui, esse consumo. 18 quilômetros por litro na cidade, galera. Se vocês pesquisarem, 22 quilômetros por litro na rodovia. Eu tenho uma Vestron 650 XT. A minha Vestron, na cidade, está fazendo 20. E o motor não está maciado. 20. Uma moto de 650 cilindradas bicilíndrica. É o dobro dessa. É o dobro dessa. E faz o mesmo na cidade. Na rodovia, em tese. Em tese. Motor amaciado, bonitinha. Ela faz 22. No máximo. No máximo. Rodando é uma tocada muito boa. Abaixo de 100 quilômetros por hora. Ela pode até fazer 24 quilômetros por litro. Mas uma tocada de 120 quilômetros por hora, ela faz 22 quilômetros por litro. Então, a MT-03, esse motor, é o que eu fiz, é o que eu falei no vídeo. Explicando que esse motor, o picolé de chuchu, deu mais uma grande mancada. Uma grandiosa mancada. Uma cagada fenomenal. Por que eles não aplicaram uma tecnologia que eles já têm, que é a tecnologia VVA? E eu vivo falando isso. Que os chorões, que são proprietários dessa moto, eles não querem prestar atenção. Eles querem defender o produto que eles compraram. Defender até a marca, que não paga nem os boletos deles. Mas eles preferem ficar cegos do que simplesmente enxergar a verdade. Que é uma moto que, se tivesse essa tecnologia que a Yamaha já tem, que é a VVA, que é um comando variável de válvulas, essa moto, ela teria uma economia de pelo menos 25 a 28 quilômetros por litro na cidade. E na rodovia, 30, 32, se tivesse esse comando variável de válvulas. Aí eu vi vários comentários no outro vídeo que eu fiz, da galera dizendo, a maioria dizendo assim, quer moto econômica? Compre uma mobilete. Quer moto econômica? Compre uma Pop 100. Então assim, os babacas que escrevem isso, são os mesmos babacas que choram que a moto está consumindo muito. Ou então que vendem. Não aguenta, por quê? Não tem condição de ser dono de posto de combustível. Quer tirar onda em cima de uma moto dessa, que é bonita. É uma moto potente. É uma moto esportiva. É uma moto que tem uma pegada muito esportiva. Por exemplo, se você é um cara que tem grana e gosta de track day, quer uma moto de custo-benefício para track day, poxa, MT-03, galera. Você quer uma moto de track day para se divertir? MT-03. Agora, para o uso diário, não é uma moto legal. Não é uma moto racional. Se você gosta de gastar gasolina, gastar dinheiro à toa, e não pensa nas contas no final do mês, cara, você vai gastar um absurdo de combustível para uma moto de 320 cilindradas. É que vale o que ela se gasta. Galera, faz uma conta. Então, Robert, presta atenção no que eu estou te falando. Essa moto não vale a pena. Não vale. Ela não vale isso. Mas aí tem gente que fala, mas é a moto mais vendida. E daí? Isso é justificativa da moto ser boa? Tem um monte de moto porcaria aí. A moto mais vendida no Brasil é a porcaria. E é a mais vendida no Brasil. Assim como também a mais roubada. Segura mais caro, manutenção é mais barata, mas a moto pode lhe transformar num alvo ambulante. Além de lhe dar uma baixa durabilidade. Eu estou falando da moto mais vendida do Brasil. No caso de um MT-03, não tem problema de durabilidade. Não é uma moto mal construída. Não é uma moto ruim. Não é uma moto ruim. Não é uma moto mal construída. Não é uma moto que tem materiais empregados ruins. Não é isso. Ela teve uma polêmica no início, que as rodas estavam trincando. Algumas pessoas tiveram relatos. Inclusive, eu lancei um vídeo aqui no canal, há uns dois anos atrás, falando sobre as rodas de liga leve trincadas da MT-03. A Yamaha resolveu esse problema. Não tem mais esse problema. Eu acho que foi uma questão de lote. Então, é uma moto que, quando a gente fala da questão mecânica, da questão de acabamento, da questão de... Ela é uma moto excelente. Não tem o que falar. Mas, galera, quando a gente fala de propósito e de custo-benefício, ela não vale a pena. Não vale. Ela é uma bomba. É um motor fracassado. Porque a Yamaha, ela... Eu não sei. E aí, eu já li também alguns relatos de inscritos que falaram uma coisa que eu acho muito assertiva. Eles disseram, é uma moto feita para o mercado europeu. Ela não é uma moto feita para o Brasil. É uma moto feita para os europeus. E aí, eles trouxeram essa moto para cá e empurraram o goela abaixo para a gente. Ela não tem o custo-benefício. Ela não tem essa tecnologia VVA que poderia transformar esse motor num motor... Gente, se esse motor 320 tivesse o VVA, essa moto seria a melhor moto do segmento. Combustível está caro. Por mais que você diga que a economia vai de pop 100, mas a gente sabe que você, proprietário de MT-03, você chora tomando banho. As lágrimas descem no chuveiro todo final do mês. A gente sabe disso. Então, Robert, muitos também no outro vídeo, e meus inscritos, estou dizendo isso para vocês também, não só para o Robert, muitos disseram, ah, mas se colocar a tecnologia VVA no motor desse, ele vai ficar inviável, não vai valer a pena. Aí eu fiz um outro vídeo, na realidade é uma trilogia. Eu fiz três vídeos. Um vídeo falando sobre o MT-03 e o fracasso desse motor, porque eu acho mesmo. Um outro falando da MT-15 e da MT-125, que tem tecnologia VVA. E essas motos foram lançadas na Ásia. MT-15, que é um motor de 150 cilindradas, 155 eu acho, com tecnologia VVA, e o motor da MT-125, também lançada na Ásia, que tem tecnologia VVA. Eu fiz esse vídeo. E logo depois, eu fiz um vídeo da RD-350. Galera, a RD-350 é uma moto dos anos 70, dos anos 80, anos 90. Dos anos 80 e dos anos 90. E os caras já tinham a tecnologia de comando variável. Então, eu fiz uma trilogia para poder justificar a minha tese de que realmente a Yamaha, por algum motivo estúpido, não empregou a tecnologia VVA nesse motor. Eu justifico, tecnicamente. Assistam esses vídeos, tecnicamente. Então, ah, outra coisa. A N-Max 160 também tem tecnologia VVA. É uma scooter, mas tem tecnologia VVA. E é uma moto acessível. Então, eu não vejo vantagem de você comprar, você ou qualquer outro inscrito, comprar um MT-03 ou até mesmo um R3. Eu não vejo custo-benefício. Se você quer ter performance, quer gastar dinheiro, não se importa. Se você tem grana para poder todo final do mês não chorar tomando banho. Então, se joga, cara. Vai lá, gasta. Vai ser sócio de posto de combustível. Abraça o capeta. Mas se você é um cara comum, assalariado, até mesmo o cara que também vê as contas no final do mês. Cara, não faz isso. Não comete essa loucura. E aí, vamos lá. Se o picolé de chuchu utilizar esse mesmo motor numa provável Teneré 320, vai ser um fracasso. Essa moto não vai vender. Pode até vender para os trouxas. Mas o cara que vai botar na ponta do lápis o valor de consumo e pensar assim, pô, essa moto está bebendo mais do que o tio da Birosca. Bebe mais do que uma moto de 650 cilindradas. Cara, não vale a pena. Eu prefiro juntar mais dinheiro e pegar uma V-Strom. Pegar uma V650. Pegar uma Crossover de 650 cilindradas. Pegar um SV650. Pegar uma Z650. Sei lá. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. Tá bom? Então, eu espero mesmo que o picolé de chuchu lance. Galera, eu espero mesmo. Eu torço para que o picolé de chuchu melhore esse motor. Colocando a tecnologia VVA nesse motor 320. Que é bom. É um motor bom. É um motor que tem cavalaria muito boa. Torque de 3 kg. É um motor que é páreo. Quais são as concorrentes da MT-03 hoje? É a G310R e a CB500F. Claro que vai ter gente dizendo. Não, não é. É. CB500F. Ela é concorrente da MT-03. Mas a MT-03 ainda continua sendo top vendas no Brasil. Top trouxas. Então, a galera compra. Depois se arrepende. E aí, faça um teste. Meu querido inscrito. Minha querida inscrita. Meu hater. Proprietários de MT-03. Assim. Faça um desafio. Lança um desafio a vocês. Vão lá no LX. Coloca lá. Brasil MT-03. R3. Vocês vão ver centenas, milhares de motos sendo vendidas com baixa quilometragem. Façam isso. Eu tenho experiência porque eu conheço várias lojas e eu já vi vários anúncios de MT-03 e R3 de baixa quilometragem sendo vendidas. Por quê? Porque os caras não aguentam pagar combustível. Tá bom? Então, Robert, esses são os meus argumentos. Assista aos outros vídeos que eu lancei aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os vídeos que eu fiz dessa trilogia. Então, você quer assistir? Tá aqui na descrição do vídeo. Esses três vídeos vale a pena porque eu explico tecnicamente o porquê que a Yamaha deveria ter colocado o VVA, o que é, como é que funciona a tecnologia lá da RD-350 que também dava uma variação nas válvulas. Então, vejam, assistam para vocês entenderem e vocês terem um senso crítico na hora de vocês comprarem motocicleta. E até mesmo exigirem do fabricante motos mais equilibradas, com mais consumo, com consumo equilibrado de combustível. Porque essa moto é completamente desproporcional. É uma moto de 320 cilindradas que tem um comportamento de consumo de uma moto de 650. Tá bom? Espero que todo mundo entenda o meu ponto de vista. E aí eu vou pedir para você, meu inscrito, minha inscrita, hater de carinho, de coração, se você é hater, se você não é, não importa. Deixe aqui seu comentário. Deixe a sua opinião. Você que é proprietário de MT-03, deixe o teu relato, respeitando a minha opinião. Deixe o seu relato. Coloca aí se você está satisfeito com a moto, até mesmo para o Robert. Robert, assista, leia os comentários aqui da galera. Vale a pena você ler para você ver outras opiniões, inclusive de proprietários. Tenho certeza que você vai ler opiniões muito satisfatórias e opiniões também de pessoas que compraram, viram que era uma furada e passaram a moto. E você também que não tem, deixa seu comentário aqui também. Agora lembrando, galera, vamos respeitar a minha opinião, a opinião do coleguinha. Quem começar a criar muita treta, tipo assim, xingar, não respeitar, ó, vapo. Eu vou botar no bloqueio e aí você não comenta mais. Tá bom? Agora a regra aqui é essa. A gente tem que respeitar o coleguinha. Tá bom? Então deixa aqui o like. Peço que você verifique sua inscrição aqui no canal. O safadinho do YouTube está tirando a inscrição de vários inscritos. Então dá uma verificada se você continua inscrito aqui no canal. Tá? Outra coisa. Você quer ser membro aqui do canal? Quer ajudar o tio Chico? Clica aí no botão Seja Membro e Saiba Como. Outra coisa também. Acessa lá chicosepulveda.com.br e me siga no Instagram. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.